É, Grêmio Estado, o presidente Alberto Guerra tá se saindo um cara que não tem o mínimo de conhecimento de Grêmio, não conhece nem a torcida que ele tem. Esse mesmo presidente foi o que não acreditava que o Grêmio teria capacidade de contratar Luiz Soares. Agora esse presidente leva o Grêmio pra jogar em Bragantino, no Espírito Santo, e vem dar conversinha afiada falando que vocês não viram quantos torcedores foram. Óbvio que em Bragantino ia dar 7 mil torcedores, óbvio, o Grêmio não é de São Paulo, o Grêmio não é do Rio de Janeiro, aonde o Renato Portaluppi é. Tu é um covarde, um presidente covarde que não consegue conduzir o Grêmio. Faz os jogos no interior do Rio Grande do Sul, faz os jogos no interior de Santa Catarina que eu tenho certeza que vai dar 10, 15, os estágios todos vão estar lotados. Essas conversas que vocês têm aí, falando pra jornalista que tem medo de perguntar pra vocês, é o que faz com que o Grêmio se apequene. O Grêmio tá ficando pequeno na mão de vocês. O Grêmio vai pra um jogo contra o Flamengo com medo do Flamengo. O Grêmio vai pra um jogo agora contra o Botafogo, entregando o mando de campo e sem torcida praticamente, porque é mais próximo pro Botafogo. Um presidente limitado que acha que o teu torcedor é idiota. O sócio-torcedor está vendo o que você está fazendo. Daqui a pouco as pessoas param de pagar, aí você vai fazer campanha pra dizer, venham gremistas. Vocês estão apequenando o Grêmio porque vocês são covardes. O Grêmio vai pra um jogo contra o Flamengo.